E aí pessoal, aqui é a Gaia Gaia, hoje nós vamos falar sobre RPG, mas um assunto diferente. Nós vamos conversar um pouco sobre uma polêmica que tá rolando no momento, sobre orcs. Em especial o debate sobre orcs serem uma cultura racista, preconceituosa ou não. E aí nós temos vários pontos sendo levantados, tanto no Twitter, quanto nas redes sociais, quanto blogs famosos de RPGs. E eu quero debater um pouco o que tá sendo levantado e as questões ditas nessas colocações. Porque basicamente essa é uma polêmica relativamente antiga em D&D. Em especial com D&D pós anos 2000, quando D&D começou a sair de seu grupo muito fechado. Especificamente de jogadores de jogos de tabuleiro, que também D&D sempre esteve muito atrelado a jogos de tabuleiro, jogos de guerra. Dos Estados Unidos. E quando D&D chegou em sua terceira edição, que ele explodiu muito mais em popularidade. E hoje em dia, que está explodindo cada vez mais, o alcance de D&D está maior do que nunca foi. Isso faz com que outros públicos tenham acesso. E aí começam a existir as polêmicas, porque começa a existir um debate mais amplo. O que é completamente natural. Quando você sai de um grupo específico, que começa a criar um tipo de arte, um tipo de fenômeno, um tipo de tecnologia, um tipo de... Qualquer técnica que seja. Quando você sai desse grupo inicial, vai acontecer debates e entraves a partir que entra em choque com outros pontos de vista. Então, o que acontece é, D&D, em seus primórdios, em seu nascedouro, ele basicamente é a clássica fantasia masculina do homem europeu. O que é completamente compreensível, visto que ele surgiu a partir disso, que é a fantasia clássica de o cara forte que vai lá e enfrenta criaturas estranhas de reinos distantes ou de lugares distantes para tomar os tesouros dela e retornar para seus lugares. O que é bastante uma fantasia até colonial. Inclusive, existe uma frase muito comum, hoje, utilizada para descrever esse tipo de jogo e esse tipo de tendência, chamada de Murder Hobo, que seria mendigo assassino. A ideia do mendigo assassino é uma ideia que perspaça a maior parte dos jogos. Que é a ideia dos aventureiros que não tem casa, não tem moradia, não tem profissão. E existem como assassinos psicopatas que andam pelas colinas e pelas cavernas matando criaturas para pegar os tesouros delas. Essa é a fantasia do Murder Hobo. E, em meio a tudo isso, este é o plano de fundo sobre essa questão. E existem, atualmente, dois pontos de vista que nós podemos abordar essa questão. Dois pontos de vista. O primeiro é discutir sobre exatamente de onde está vindo essa crítica, essa colocação. Que é, basicamente, o ponto de vista culturalista. Aqui fala-se da polêmica sobre os orques, mas isso se aplica a praticamente todas as criaturas e raças ditas como caóticas, cruéis, más, insensíveis, sem cultura. Ou que usam, basicamente, essas colocações até mesmo erróneas. Como sem cultura, tribais, primitivas. Todos esses termos ruins que são utilizados para descrever essas criaturas. Desse ponto de vista de abordagem culturalista, o que se coloca é os orques. Mas, quando eu falo orque, também você, como eu falei, se aplica a todas essas raças e criaturas que vivem em sociedades mais consideradas e descritas como tribais, como primitivas, etc. Os orques, eles são, basicamente, uma visão do outro. Essa outrificação daquilo que não é você. Então, quando você outrifica essas criaturas, você praticamente cria um aval para poder matá-las, colonizá-las, roubar-lhes tesouros. Que é, mais ou menos, a ideologia por trás do chamado racismo científico do século XVIII e século XIX. Onde, basicamente, se dizia, como estes povos, estas pessoas, não são humanos como nós, é um dever dos povos civilizados, isto é, os europeus, irem para estes lugares, tomarem essas riquezas, dominarem esses povos, para trazê-los a cultura que é um bem superior ao que eles produzem. Então, as pessoas estariam fazendo um bem. Então, essencialmente, é um processo de destruição, de outrificação dessas criaturas, para, desse modo, permitir que atos atrozes sejam feitos contra elas. Então, essa visão culturalista, essa crítica, se aplica, sim, a esse ponto de vista sobre os orques. E, para quem fala que não existem essas questões em D&D, se você for ler, se você for ver os materiais antigos, há muita coisa que beira, sim, essas visões preconceituosas, quando não são diretamente observáveis como tal. Em especial, D&D tem um histórico muito específico com relação ao papel da mulher. Chega a ser curioso como uma quantidade enorme de aventuras, quando você tem uma mulher que demonstra o mínimo de interesse romântico com o personagem. Na verdade, ela é uma sucubo, isso é um demônio para roubar a alma da pessoa. É muito curioso como grande parte das mulheres que aparecem em aventuras, mulheres aleatórias que aparecem, muitas vezes são prostitutas. Então, você tem uma visão muito curiosa sobre isso. Fora também, por exemplo, questões como os Drow. Os Drow são os elfos negros do subterrâneo, que eles são cruéis, malignos. Apesar de eles serem altamente tecnológicos, eles são sempre cruéis, malignos. Isso começou a mudar quando surgiu Drizzt, que é um dos heróis mais famosos de D&D. Então, nós temos assim uma situação em que é observável que há, mesmo que possa se dizer que não é diretamente racista ou preconceituoso, tem umas raízes muito fortes de textos coloniais, de textos que foram a mesma lógica utilizadas pelos textos do racismo científico. Então, dá pra ver isso sim. O D&D clássico, como eu já apontei, ele tem essa fantasia masculina do homem europeu, colonizador, desbravador, dominador, imperial, como um ponto central e que legitima ao criar esses povos que existem apenas para serem mortos. Então, tem um ponto de vista muito forte nisso. É facilmente observável e não tem como negar isso. Mesmo se o D&D não chegar e publicar algo como o D&D antigo ter publicado algo supremacista, ainda assim, essas coisas de baixo, essas construções discursivas que estão nos alicerces, são muito semelhantes às mesmas construções supremacistas, etc. Então, este é o ponto culturalista. O ponto que está levantando essas questões, esses questionamentos sobre essa visão de D&D. E aí, há muito texto hoje e muitas expansões que estão trabalhando em favor de uma nova visão não colonialista, como, por exemplo, o Explorer's Guide to Aldermount. Você tem, por exemplo, todas as questões de Warcraft, que tem uma visão bem interessante sobre os orques. No Brasil, você tem o cenário de Tormenta. Apesar de eu achar Tormenta hoje um cenário que perdeu algumas características que faziam ser interessantes, mas, pelo menos, Tormenta está trabalhando um pouco essas questões de dar um pouco de... A palavra não é humanização, mas é uma palavra complexificação, um aspecto muito mais culturalista sobre os orques, sobre os goblins em Tormenta. Então, nós já começamos a ver movimentos sobre isso. Vamos falar agora sobre o outro ponto de vista, que é o ponto de vista fantástico. O ponto de vista fantástico, e isso eu acho que é algo que as pessoas que estão criticando muito D&D não percebem, que é o ponto de vista de estas criaturas, estas raças, estes seres, estão dentro de um universo ficcional, especialmente D&D antigo. D&D contemporâneo, terceira edição para cima é diferente. Mas D&D, segunda edição e primeira edição, é muito importante perceber que ele está alicerçado no composto fantástico basicamente maniqueísta, das forças cósmicas. Bem e mal, caos e ordem, não são características culturais, são características cósmicas. O que isso quer dizer? É da mesma forma como no nosso mundo existe a tabela periódica, com os elementos da tabela periódica funcionando como alicerces da matéria, da construção, como o átomo é o alicerce da matéria do nosso universo. Nestes mundos fantásticos, no D&D antigo, bem e mal eram coisas concretas. Existia basicamente o átomo do bem e o átomo do mal. Isso é importante entender. É muito importante entender, senão você não compreende essas noções de fantasia antiga. que são os mesmos alicerces de coisas como o Senhor dos Anéis. Em Senhor dos Anéis aqui, você tem aqui, isso é um RPG do Senhor dos Anéis. Não é o que eu mais gosto, o mais gosto é o The One Ring, mas não estou achando onde é que eu coloquei o meu The One Ring. Então vai com isso aqui. Em Senhor dos Anéis, minha gente, em Senhor dos Anéis, bem e mal, são características absolutas. Eles são características cósmicas, feitos pela música de Eruilu Vatari, por aí vai. Então, Sauron, ele não é mal simplesmente porque ele faz atos malignos. Ele faz atos malignos porque ele é mal. Então, é uma noção, assim, muito essencialista. Tudo bem que até isso hoje é criticado e discutido, mas o ponto é, nestes mundos fantásticos, essas considerações, bem, mal, caos, ordem, são questões cósmicas, são questões fundamentais, essenciais. Então, é algo que eu até separei aqui, que eu gosto muito de mostrar isso, que pra quem conhece, isso aqui é Goblin Slayer. Goblin Slayer, basicamente, é uma visão clássica de fantasia aos moldes deideísticos antigos. Onde, em Goblin Slayer, basicamente, o Goblin Slayer, que é esse cara, ele sai matando Goblins. Tem muito mais do que isso, mas não vamos conversar se não falasse especificamente sobre o Goblin Slayer. Mas o Goblin Slayer, o matador de Goblins, ele mata Goblins. E uma coisa que a série faz questão de demonstrar é que todos os Goblins, todos, sem exceção, são maus. Eles nascem maus e não importa como você os crie, eles vão ser maus. Esta é uma visão, assim, que pode ser altamente criticada, isso é um absurdo, hoje em dia não tem como fazer isso. Mas a grande questão é que este é um mundo, e Goblin Slayer já demonstrou isso, este é um mundo onde existem forças cósmicas que determinam como as coisas caminham. E, neste mundo, o mal e o bem são coisas concretas, tão reais quanto respirar o ar, quanto respirar, quanto o fogo ser quente, o sol brilhar, é o fato de bem e mal serem coisas concretas. Isto é muito importante entender para compreender essas questões. É daí que vem a noção de tendências em D&D Antigo. Em D&D Antigo, quando você chegava e falava, você é caótico e mal, você é bem e neutro, você é bom e neutro. Literalmente, isto são questões do universo é dividido assim. Porque o universo foi criado pelos deuses e os deuses são assim. E isso nos remete às raças. Porque as raças, em D&D, que também é uma crítica da questão de as raças, porque você está colocando todas as pessoas no mesmo invólucro. Mas a questão é que, em D&D clássico, as raças são arquétipos das tendências e das forças cósmicas. Especialmente porque elas são criadas por deuses. Então, se os elfos foram criados por determinado deus, este deus vai imprimir nos elfos a sua tendência. Então, se o deus é caótico e mal, as suas criaturas serão caóticas e mais, salvo interferência de outro deus ou de magias extremamente poderosas como desejo. Então, no ponto de vista fantástico, que este é o outro ponto de vista, a questão de moralidade, ela não é muito uma questão, ela não é tanto uma questão cultural, a menos que você seja uma raça específica que é neutra e você tem alguns padrões a mais ou a menos. E a questão de moralidade é muito mais uma questão cósmica. Se a sua tendência é má, você vai ser mal. E é por isso que em D&D antigo era proibido ter, de forma geral, você ter personagens maus. Você podia ter personagens caóticos, mas não personagens maus. Porque, basicamente, o personagem que é mal, ele vai ser muito mal e vai ser muito escroto desde sempre. Então, é muito curioso isso. Então, estes são os dois pontos de vista. E qual é o meu parecer? Eu acredito nas duas questões. De um lado, eu defendo essa questão de que essas colocações de raças como generalizações, de colocar raças como boas, raças como maias, é uma herança de um discurso muito colonialista e que é muito importante nós percebermos isso. É muito importante nós percebermos essas construções e entendermos as raízes do D&D, as raízes do RPG, e não ficar lutando, ah, mas você está estragando o RPG, ah, mas você está, não é assim, não sei o que. É falar, foi assim. Tem essas raízes. Tem essas raízes. Hoje, vamos fazer diferente. Hoje, vamos reformular as questões RPGísticas. Novamente, você ter jogado dessa forma não te coloca também numa questão de você ser preconceituoso. Não é essa questão. É perceber que estes discursos sobre os quais foram construídos D&D, são discursos baseados em conceitos, muitas vezes, preconceituosos. Então, não é lutar contra isso e, basicamente, é perceber essas falhas e caminhar em frente. Ao mesmo tempo, nós também temos que perceber, as pessoas culturalistas têm que perceber, que existe esse âmbito fantástico, onde não se coloca em pauta essa discussão moral e ética de bem e mal. Se torna uma discussão muito mais fantástica, muito mais, até mesmo assim, pode-se dizer infantil, pode-se dizer simples, mas a grande questão é que, muitas vezes, a gente só quer jogar num jogo onde você vai lá, mata monstro e pega tesouro. Isso é um dos preceitos fundamentais de muitos jogos. Diablo, Warcraft, vários jogos de RPG, de Final Fantasy. Que a ideia é de você, eu faço um personagem, pra matar monstro, que o desafio, a diversão é você chegar lá e matar um monstro e pegar o tesouro dele pra ficar mais forte, pra matar monstro mais forte, pra pegar mais tesouro, pra depois ficar mais forte e matar... Então, a diversão está nesse processo. Então, é muito importante perceber que tem gente que joga isso só por esse ponto de questão. Não é pra discutir moralidade, não é pra discutir Ah, mas se o Warcraft tivesse uma construção diferente, não sei o quê. Tem muita gente que joga esse tipo específico de jogo só pra ter a fantasia de pegar o dinheiro, pegar o tesouro e ficar mais forte, upar, fazer uma build mais forte, pegar um personagem mais poderoso, uma classe, fazer uma classe de prestígio pra pegar o talento tal, pra poder matar o dragão no terceiro golpe. Enfim, essas considerações. Então, é muito importante perceber isso. A galera que está criticando muito fortemente tem que entender esse ponto de vista do fantástico também. É um pouco meio Harry Potter. Que Voldemort era mal. Ah, mas aí teve um pouco da construção social dele. Ok, mas no Harry Potter inicial, Voldemort era mal. É importante nós percebermos isso. Eu, particularmente, quando jogo um jogo de fantasia medieval, eu jogo no aspecto fantástico. Eu sempre falo nas minhas mesas que... Nesse encontro nós vamos jogar... Goblin é mal, orc é mal. Acabou. Eles são criaturas nascidas das trevas do mal e acabou. Não tem orc bom, nunca vai ter orc bom, nunca vai ter goblin bom. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes nos jogos que eu jogo de fantasia, eu gosto do aspecto de desafio. Eu gosto do aspecto de desafio. Eu gosto de colocar uma masmorra para os meus jogadores e ver como eles vão vencer esse desafio. Não me importam as questões éticas, morais, as disputas políticas. Quando eu jogo um RPG, eu especificamente, quando eu mestro um RPG de fantasia, eu gosto mais do aspecto de jogo, de desafio, de vencer dos monstros. Então eu não coloco questões políticas. Via de regra, é assim os meus jogos de RPG. Masmorra e monstro. Especificamente para fantasia medieval. Quando eu quero fazer uma coisa mais de discussão política, de discussão sobre preconceitos, questões do nosso mundo, do nosso mundo real, eu normalmente uso outros cenários. Atualmente tenho usado o Brasil de heróis, que eu tenho discutido questões do Brasil contemporâneo. Então, normalmente eu uso outros cenários. Isso não impede você de discutir coisas políticas e culturais no seu RPG de fantasia medieval. Isso também não desmerece quem quer jogar RPG de fantasia medieval como murder-robo, como mendigos assassinos que saem pelo mundo matando monstro. Tudo depende do seu objetivo, tudo depende do seu ponto de vista. E a grande questão é, nenhum dos pontos de vista estão errados. Os dois têm pontos muito importantes e interessantes, mas é importante que os dois observem onde um está errado e onde o outro está certo. É muito importante perceber isso. Que os culturalistas têm um ponto e é interessante. E o pessoal tradicional fantástico tem um ponto e é interessante. Mas a questão de defender o ponto fantástico não anula as questões levantadas pela galera culturalista e a galera culturalista também não anula as questões levantadas pela galera que defende o ponto de vista fantástico. Então, este foi o meu vídeo. Se você gostou, dê like, deixe, share e comente. Como sempre, você pode apoiar meu canal no meu Apoia-se. E aqui foi o Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou-se.